E aí galera beleza? Aqui é o Marlon e se avisa mais um vídeo. O Samuel ta aqui comigo. Toda vez o Samuel grava com o Samuel. Isso aqui é o... Isso aqui é o Y Samuel. Isso é o Y. E hoje estamos aqui com um vídeo diferente. Estamos aqui com um vídeo de batalha de construção. Eu vou botar ele aqui em você. Vocês só assistem a outros canais aí, não no meu. Então vocês vão ver hoje. Vai, vai, vai. Pessoal, hoje a gente vai construir uma casa. E tem que ter chão, tem que ter chão, tem que ter chão. Tem que ter um chão bonitinho. Tem que ter um chão bonitinho. A casa do Minecraft. Tem que ter chão bonitinho. E estamos aqui. O Samuel, ó, é Lápis Azul e Contra Diamante. O Samuel fez isso aqui. Não sei o que é, mas eu vou tirar. Sei lá, ele descrape a pistola. Não parece. E o Samuel está com o time de Lápis Azul e eu estou com o time de Diamante. Eu vou fazer uma casa. A pior casa do mundo. Então, o Samuel não começa não. Não. Não comece, Samuel. Eu vou fazer uma casa. Olha só. Vou pegar logo os itens que tu vai usar. Vou construir uma casinha básica de tijolos. Casinha básica de tijolos. Um tetozinho assim bonitinho desse aqui. Pode começar? Não. Só vai, eu vou pegar um zinho desse aqui. Uma casana bonita dessa aqui, peraí. Cavalo escuro. Já está do mesmo jeito que ela é escura. Porta de carvalho, pronto. Carvalho escuro. É, vai ser essa mesmo. Uma casinha de tijolo básico. Vai... Continuando. Eu não vou... Mas não tem tempo, viu? Só para lembrar o tempo. É... Se ficar muito longo o vídeo. Nós vamos ter que... É. Vai ter parte 2. PT 2. Parte 2. Calma. Começar, hein. E vamos começar. Vamos começar, hein. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Um segundo. Que eu vou pegar um negócio aqui. Peraí, peraí. Pronto. 3, 2, 1. Peraí. Pronto, galera. Eu vou começar aqui a minha casa. Deixa eu ver. O piso dela vai ser... Acho que eu vou fazer de pedra e agulha mesmo. Uma casinha básica. Quer dizer? Uma casinha básica. Aí vocês colocam no comentário. Quem venceu? Eu. Quem venceu? Fui eu. Quem venceu? Fui eu. Quem venceu? Fui eu. Ah, peraí que eu vou andar. Não pode ver aqui. Peraí, não pode ver. Eu e o Samuel aqui estamos do lado. Um. 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 limite de construção. Um. 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 É, pode encostar o muro, vai, senhor. Pode encostar. Não encostei não. Não, vou não, vou não, vou não, vou não. Não encostar o muro, não encostar o muro não. Sim, pode, mas não, não vou não. Vai ser uma casa bosta que é a minha, senhor. A tua é de que, senhor? A tua casa é de que? Um bloco de cortes. Esqueci! Esqueci de uma coisa. O que te esqueci? O Samara tá só bebendo porcaria de poção de visão noturna. Não precisa disso não, senhor. Eu vou fazer num lado com esse bloco. Eita, carapê, 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 carapê. Que que não, velho? Aqui... As portas. Aqui logo as portas. Uma... Um... 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 Dois... Dois. Dois. Três. Três. Não, não assuma esse B.O. Eu gosto de casa assim ó, de 4 blocos de altura. Eu vou fazer um negocinho aqui. Olha que saco. Um negocinho aqui. Aqui vai tampar essa parte aqui. Aqui vai ser a sala mais importante. Uma sala que vai ter uns baús aqui. Os baús mais importantes, os baús mais importantes. Eu não sei nem se dá pra vocês me ouvir aqui, tá? Tá uma concentração. Eu acho que eu já vou... O que? Botar a porta. Já vou fazer outro... Eu vou fazer uma casa de dois andares. Só um andar. Eu vou fazer só de um. No caso vai ser dois andares. Andares de um. Tem um bloco a mais de altura. Mas não tem problema não. Então agora vou fazer dois andares. Aqui vai ser o bloco da... Aqui vai ser... Eita... Eita... Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca. Sperk não de provis, não posso ir, não posso. Eu acho que eu vou fazer a minha caída e não dar a mim. Espera aí, eu tava vendo lá, eu acho que eu vou usar pra fazer isso aqui. Onde pedra fica a marca? Fica. Quais são essas marcas dela? É! Arenito. Vai ser arenito mesmo, não tô nem aí não. O chão, mas o chão de baixo do andar de baixo vai ser aqui. Não, o chão não vai ser de arenito mesmo. Ainda tô vindo aqui agora. Que eu queria fazer uma ativada. Vê-se. Meu pai chegou aqui agora. Eu queria mais fazer. Aí tua mãe. Tô pra zumba. Mata ou se liga. Ah não, lá vem o John. O John vai atrapalhar a gravação. Sobe. Que doido. Peste bubônica. Chegou o peste bubônica. Hã? Acabou. Cadê? Acabou foi tudo. É mais aqui no... No vídeo do... Tem um vídeo. Sei lá. Acho que é aquele brincando com o Armin. Que... Ué. Que bizarra aí. Eu cumprimenta. Que... Que apareceu o John Simpson, mano. Naquela hora que o John ficou assim. Parece que foi eu que fiz lá. Aquela capa de vídeo. Eu aprendi a colocar música. Só que eu não consigo colocar ela direto no vídeo todo. Mas galera. Não dá. Vai ser duas partes mesmo. Então... Agora eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau, Samão. Fala tchau, Samão. É. É tchau. É tchau. Fala tchau. Tchau hoje. Tchau.